O filho da puta chega atrasado e diz que é porque não avisaram ele E finalmente chegou o tão temido dia de fazer a prova do Enem No vídeo de hoje a gente vai ver o que você tem que levar e o que você não pode levar para esta tão temida prova do Enem É muito importante a uma hora dessa fazer a última checklist ver aquilo que você precisa para não faltar amanhã Bom o principal de tudo é a caneta parece óbvio mas tem gente que esquece a caneta acredite se quiser É muito importante você levar não só uma mas como duas canetas porque se uma falhar você tem a caneta reserva Nem sempre alguém vai poder te emprestar ali na hora porque muitas vezes o colega do lado só tem uma caneta E acredite se quiser a caneta o pessoal esquece sim aliás o pessoal não chega nem no horário né Então é normal esquecer a caneta então não vai me esquecer a caneta viu Leva ali a sua caneta de tinta preta belezinha aí Também é muito importante você levar um documento oficial de identificação com foto E vale dizer pessoal que o documento de identificação com foto ele tem que ser aquele físico Não pode ser por exemplo aquele documento digital uma vez que é proibido o uso de celulares né Então não adianta você levar sua identidade ali digital porque não vai poder usar celular Então você tem que levar aquele documento oficial com foto mesmo física Seja aí um passaporte uma carteira nacional de habilitação uma identidade com foto Mas tem que ser aquele físico de papel Também não pode esquecer o cartão de confirmação aí da inscrição né É aconselhável aí que você candidato leve impresso o cartão de confirmação de inscrição E lá vai estar o local de prova a opção da língua estrangeira escolhida Entre outras informações específicas que você vai precisar muito Então basicamente caneta documento com foto e o cartão de confirmação da inscrição Bom pessoal agora vamos ver os itens proibidos Não é permitido você levar por exemplo ali calculadoras, celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrive, relógios Enfim fone de ouvido nem pensar né que o pessoal ali cola muito usando ponto no ouvido Também não pode levar qualquer transmissor, gravador Enfim nada que tenha assim contato com mensagens ou vídeo né Também não se pode levar cola lógico né livros e manuais Quem levou esse material aí né vamos supor que você levou um celular Aí você vai ter que pegar desligar ele e guardar num envelope que é fornecido pela organização Isso vai poder mexer nesse aparelho aí depois né que você terminar a prova Beleza pessoal regra geral é isso aí todo mundo já sabe né Tô fazendo um vídeo aí mais pra poder dar aquele lembrete pra você não esquecer Porque por incrível que pareça muita gente esquece né Te desejar boa sorte aí na prova Você que escolheu aí o curso de contabilidade, você que escolheu administração, economia Enfim qualquer curso aí que você escolheu faça aí com calma Resolva as questões mais fáceis primeiro né A gente sabe que nem sempre tem questão fácil no Enem Mas dê preferência aquelas menos difíceis Aí depois que você resolver as menos difíceis Aí você vai resolvendo com calma as mais difíceis Vamos tomar bastante cuidado, prestar atenção Hoje vai mudar o horário de verão né Então não se esqueça disso né Se você mora aí na região sul, sudeste ou centro-oeste Não se esqueça disso, vai mudar o horário de verão hoje Então acerte seu relógio aí De preferência tenta dormir uma hora mais cedo Pra poder acordar no horário e não virar meme Beleza pessoal? Boa sorte aí na prova Muito obrigado aí que assistiu o vídeo E que Deus te abençoe nessa prova aí E que você consiga fazer o seu melhor Valeu pessoal Inscreva-se aí no canal Aqui tá sempre tendo dicas aí de estudos E muito obrigado